Nessa noite, nós estamos nesse último dia da novena de São Miguel e Deus preparou bênçãos para nós. Deus preparou bênçãos, uma palavra, libertação para nós. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus hoje tem uma bênção para você. Nós, hoje iremos falar sobre o tema Vencendo a Ansiedade, o Medo, a Solidão e a Depressão. Será que você sofre de algum desses males? Tem gente ansiosa aí? Tem gente medrosa, solitária, depressiva? Veja, são males que atormentam a nós. São sentimentos que nenhum de nós aqui está livre. Sim ou não? Nenhum de nós aqui está livre da ansiedade. Quem nunca ficou ansioso na vida por causa de alguma coisa? Ninguém aqui está livre do medo. Ninguém aqui está livre da solidão. E ninguém aqui está livre da depressão. Esses dias no Fantástico, nós víamos um padre que nós amamos muito. Aqui da nossa diocese, padre Marcelo Rossi, que testemunhava para o Brasil que estava com depressão, mas que tinha sido curado. E ele está bem mesmo. A gente hoje convive com ele. Padre Marcelo está bem. Mas passou por isso. Um padre, um padre que todos nós admiramos, um padre que evangeliza o Brasil para mostrar que nenhum de nós está livre. Sabe por que nós não estamos livres? Porque nós somos seres humanos. E se nós somos seres humanos, nós podemos cair nessas coisas. Ou tem algum anjo do seu lado aí? Tem algum anjo? Olha para quem está do seu lado e diga, você não é anjo. Então diga, cuidado. Interessante, muitas vezes o padre aqui, ele prega sobre pecados. Sabe, o padre fala que você tem que deixar por causa de Jesus. E o pecado a gente tem que deixar por amor a Deus. A gente tem que deixar por causa de Jesus. Mas, quando nós tratamos de ansiedade, medo, solidão, depressão, nós não estamos tratando de pecados. Mas nós estamos tratando de sentimentos que atrapalham o teu caminhar. Que talvez você os tem por pecados. Isso também pode acontecer. Mas, eu poderia que dizer que nem sempre é por causa de pecados que você vive esses males. E eu poderia dizer que tudo que eu vou dizer aqui tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Por exemplo, uma pessoa que tem medo. Ora, se a gente não tivesse medo, gente, a gente ia fazer loucuras. É porque a gente tem medo que a gente dirige o carro mais devagar. É porque a gente tem medo que a gente não faz muita loucura na vida. E se a gente não tivesse medo, talvez muito mais gente morreria. O medo com equilíbrio é bom. Eu quero ajudar a gente a pensar e a meditar essas coisas quando essas coisas extrapolam os limites. E é talvez o que você esteja vivendo. E o primeiro sentimento que eu quero tratar aqui é o de ansiedade. Pessoas ansiosas. O que é uma pessoa ansiosa? É aquela pessoa que ela é inquieta. Hoje, nós estamos vivendo hoje, a pessoa está aqui na missa de quinta, mas ela já está pensando no... na manhã, já está pensando no... no que vai acontecer. E a pessoa começa a ficar inquieta e começa a inquietar os outros. E a pessoa ansiosa, ela geralmente é angustiada, porque o ansioso geralmente é angustiado. E aí, por causa dessa ansiedade, você desconta nas pessoas. Tem gente que para matar a ansiedade, começa a comer igual um... e come, e come, e come, e come. Conhece, gente, assim? Conhece? E abre a geladeira uma vez, viu que não tem nada? Aí vai lá, abre de novo, viu que não tem nada de novo? E passa dez vezes pela mesma geladeira que não tem nada. É assim ou não é? A gente vive a ansiedade. E no mundo que nós vivemos, gente, o mundo está muito acelerado. O mundo exige hoje respostas rápidas. E se você não der respostas rápidas, o mundo reclama. E a gente hoje vive com um pensamento muito acelerado. Hoje em dia, a psicologia ensina a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a pessoa não consegue viver o momento atual, o que está acontecendo aqui, o pensamento dela não consegue parar. E às vezes você está aqui na missa, mas teu pensamento já está lá longe. Ela não consegue se concentrar. Pessoas ansiosas demais, elas não conseguem se concentrar. Se eu te pedir para você ficar, para uma pessoa ansiosa, ficar vinte minutos diante do Santíssimo em silêncio, ela infarta. A pessoa ansiosa, então, tem umas que tem que comer, outras tem que ficar falando, tem que falar, tem que falar, tem que falar. É a ansiedade. O mal do nosso século hoje é a ansiedade. É a ansiedade. E a ansiedade te leva à pressa. E quem tem pressa? Quem tem pressa? Aí é ansioso, quero casar, quero casar, e o primeiro que aparece, eu já caso. Tem gente fazendo isso, eu não dei, hein? É ansiosa, é ansiosa com tudo, para tudo, e se dá mal, quebra a cara, porque vai com pressa, não tem paciência, está com ansiedade. E a pessoa que tem muita ansiedade, o resultado disso, é porque ela olha muito para os problemas, ela não olha, em vez de ela olhar para Deus, ela olha demais para os seus problemas. A pessoa ansiosa, é a pessoa que não está com os olhos em Deus, ela está com os olhos nos seus problemas. é as pessoas que ficam dizendo para Deus, o tanto de problema que ela tem, em vez de dizer para os problemas, o tamanho do Deus que você tem. Em vez de dizer para os seus problemas, que Deus é maior, a pessoa que é ansiosa, ela está com os olhos nos problemas. A ansiedade também podemos dizer que ela vem de relacionamentos quebrados. você se desfragmenta os relacionamentos com muitas pessoas, isso faz com que você perca a sua paz interior, isso faz com que você já não tenha mais aquele equilíbrio na sua emoção. E você então vive desequilibrado, ansioso, uma preocupação exagerada. Se preocupar é bom, uma pessoa despreocupada também não é bom, uma pessoa que não se preocupa com nada. Agora, preocupação excessiva gera ansiedade. Conhece gente que é preocupada demais? E tem gente que se preocupa demais, é excessivamente. A casa está toda fechada, mas ela fica preocupada se a casa fechou, se fechou a última janela, ela se fechou a última porta, porque senão o ladrão vai entrar, porque não sei o que que vai acontecer, e se meu filho está cuidando, e não sei o que. Tem gente assim ou não tem? Preocupações excessivas. tem gente que tem ansiedade por causa do passado, pelo que aconteceu, tem outras que tem ansiedade por causa do futuro, geralmente por causa do futuro. O que que vai acontecer? e gente ansiosa, e gente ansiosa, ela fica projetando coisa, gente ansiosa, ela fica projetando coisas que nem aconteceram, ela ainda, ela fica imaginando o que pode acontecer, mas nem aconteceu ainda, e ela já fica imaginando. Eu não vou falar isso com o fulano de tal, porque se eu falar, ele vai me falar isso, vai me falar aquilo, e não sei o que, você já projeta coisas que nem aconteceram ainda. Gente, ansiedade mata ou não mata? A ansiedade pode matar. A ansiedade pode te levar à tristeza, a ansiedade pode te levar à depressão? A ansiedade pode te levar ao medo? E o que que eu tenho que fazer para curar essa ansiedade? Preste atenção, primeira coisa, entregue sua vida a Deus, e acredite que é Ele que cuida de você, e acredite que é Ele que cuida das suas coisas, porque a pessoa ansiosa, é aquela que fica então preocupada demais com a sua própria vida, fica preocupada demais com seus filhos, preocupada demais com a sua casa, preocupada demais com as coisas do trabalho, então ela vive ansiosa, mas no fundo ela não acredita que é Deus quem está cuidando dela, irmão, acredite que Deus está com você, acredite que Deus cuida de você, e a ansiedade vai ter que ir embora, olha para quem está do seu lado e diga, Deus está com você, para que se preocupar? Amém? Irmãos e irmãs, se Deus está conosco, por que que a gente vai se preocupar? Jesus fala no seu Evangelho, olha os pássaros, eles não trabalham, mas eu cuido dos pássaros, quanto mais eu vou cuidar de vocês que são meus filhos, irmãos e irmãs, se Deus cuida de pássaros, Deus vai deixar a gente na mão? Vai deixar a gente na mão? E diga comigo então, o meu Deus, não é um Deus, que vai me deixar na mão, por que o meu Deus, é um Deus que cuida de mim, aplauda este Deus, o meu Deus cuida, o meu Deus cuida de mim, portanto entrega sua vida a Ele filho, entrega seu trabalho, entrega sua família, deixa Deus cuidar, não se preocupe, a palavra de Deus vai dizer, coloque todas as suas preocupações em Deus, tem conta para pagar? Coloca as suas preocupações em Deus, fala Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, eu preciso de você, eu preciso do Senhor, e Ele vai ajudar você, amém? Segundo, coisa importante para curar a ansiedade, viva um dia de cada vez, isso é conselho de Jesus, viver o dia de hoje, olha aí para quem está do seu lado mais uma vez, e diga, viva o dia de hoje, amém? porque o passado não existe mais, alguém aqui tem acesso ao passado? alguém aqui pode voltar atrás e falar, eu vou resolver as burradas que eu fiz? alguém aqui pode dizer, eu não queria ter nascido, eu vou voltar lá no vento da minha mãe, vou desnascer, tem como? tem como voltar para o passado? e alguém aqui tem poder para ir para o futuro, e ir lá igual naquele filme, enfiar naquele carro lá, e ir para a máquina do tempo, e ir lá para o futuro, tem como? descobrir com quem você vai casar lá na frente? não, ao passado, nós não temos acesso, ao futuro, muito menos, a única coisa que nós podemos fazer e agir, é sobre este momento, sobre esta hora, viva a cada dia, e é por isso que Jesus disse, para cada dia, basta o seu cuidado, para cada dia, basta as suas preocupações, amém? Jesus está te ajudando, seja inteligente, porque se você juntar, num dia só, as preocupações de amanhã, é muita preocupação, fica só com as de hoje, que já é muita, segundo, medo, o medo é algo que assola a humanidade, o medo é algo que muitas pessoas, as pessoas têm, e se manifesta de muitos modos, tem gente que tem medo, de se relacionar com os outros, tem gente que tem medo de namorar, tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de morrer, tem medo de morrer? tem gente que tem um medo absurdo, de ser assaltado, fica com aquela paranoia, qualquer hora vai ser assaltado, chega uma pessoa te cutuca, você já desmaia? tem gente que tem medo de uma baratinha, de um pernilongo, é azica, tem gente que tem medo de padre, já viu isso aí? às vezes é marmanjo homem, a mulher fala, tem medo de padre, a gente tem vários medos, e o medo é cruel, o medo gera em nós, o desejo de se esconder, o medo gera em nós, o desejo de fugir, do que a gente tem medo, a gente foge, não é assim? se tem medo daquela rua escura, você vai por outra rua, mais iluminada, quantas pessoas não vêm para essa missa de quinta, porque tem medo? não é assim? olha aí, por causa de um medo, ela deixa de encontrar Deus, o medo gera, o desejo de se esconder, você quer fugir de algo, quer fugir de alguém, assim como Adão e Eva, depois do pecado, eles sentiram medo, eles se escondem de Deus, o medo gera fuga, o medo quer te afastar de Deus, o medo quer te afastar das pessoas, e daquilo que a gente tem medo, a gente quer fugir, é assim ou não é? do que a gente tem medo, a gente quer fugir, mas a Bíblia diz, que se você quiser curar o medo, preste atenção, a Bíblia diz assim, o amor, lança fora, todo o medo, o amor é o segredo, para jogar fora o medo, porque quando você ama, você já não tem, mais medo, a pessoa por exemplo, que tem medo de ficar, de que a pessoa amada, lhe abandone, se você tem medo, que a pessoa amada, lhe abandone, é porque você não a ama, porque o amor, vai lançar fora esse medo, o amor vai trazer, no seu coração, confiança, o amor, lança fora todo o medo, segundo, nós temos que entender, que é preciso, enfrentar o medo, se você tem medo de algo, enfrente esse algo, se você tem medo de, tem gente que não dorme, em quarto escuro, tem que ter TV ligada, tem que ter luz ligada, esse medo é mais forte que você, porque você não o enfrenta, no dia em que você o enfrentar, esse medo vai desaparecer, o que é uma pessoa corajosa? o que é uma pessoa corajosa? é a pessoa que enfrentou o seu medo, pessoa corajosa, não é a pessoa que não tem medo, porque se ela não tem medo, então ela não precisa de coragem, coragem é ir com medo, diga comigo, coragem, é ir com medo, olha para quem está do seu lado, e diga, coragem, é ir com medo, seu medroso, amém, do que você tem medo? hoje no meu celular, uma pessoa sabia, que eu ia rezar essa missa, ela dizia, padre, hoje eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus, porque eu tinha medo de dirigir, e graças a Deus, Deus me libertou, quanta gente com medo de dirigir? vai bater, vai, gente, por causa do medo, você deixa de fazer tanta coisa na vida, não é verdade? se Deus está comigo, a quem eu temerei? se Deus está conosco, a quem nós vamos temer, irmãos e irmãs? se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, nós não temos nada a temer, ai eu tenho medo de macumba, eu tenho medo disso, eu tenho medo do mal, porque o prato começou a mexer, o negócio caiu, e não sei o que aconteceu na minha casa, se Deus está com você, meu querido, você não deve ter medo de nada, se Deus está com você, você deve andar nas ruas, perigosas do nosso bairro, porque você tem que andar, e você tem que acreditar, que Deus cuida de você, que Deus zela por você, que Deus cuida da sua vida, que no dia que Ele quiser que você morra, você vai morrer, se Ele quiser que você viva, você vai viver, se Deus está conosco, nós não temos o que temer, o diabo, vamos temer o diabo, é o diabo, que tem que ter medo da gente, amém, é o diabo, que tem que ter medo da gente, não a gente medo dele, agora o diabo, quer gerar medo em você, porque o medo, faz você ir para trás, o medo, faz você recuar, e quando você tem coragem, você enfrenta, Deus quer que você tenha coragem, para enfrentar, todos os males da sua vida, irmão e irmã, para viver neste mundo, precisa de coragem, para viver neste mundo, precisa lançar fora o medo, e enfrentar a vida com coragem, porque quem tiver medo, a própria vida vai engolir você, sim ou não? sim, diga comigo Senhor, eu não vou mais temer, eu não temerei o mal, pois comigo Tu estás, amém, aleluia, glória a Deus, solidão, ai meu Deus, como é difícil isso, solidão, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de isolamento, aquele sentimento de abandono, é aquele sentimento, onde eu estou rodeado, de muitas pessoas, mas parece que ninguém está comigo, já sentiu alguma vez, esse sentimento? você é casado, você é casada, mas parece que ninguém está com você, parece que teu marido, não está com você, parece que teus filhos, não estão com você, parece que a tua família, não está com você, parece que você, não tem amigos, são pessoas solitárias, e quantas pessoas, tem medo da solidão? Quantos de nós aqui, temos medo de ficar sozinhos? Quantas pessoas, estão arrumando o primeiro homem, que aparece, porque está com medo, de ficar sozinho? não importa se bebe, se fuma maconha, não importa, eu não quero ficar sozinho, porque a solidão assusta, o medo de ficar só, é grande, aliás, é a Bíblia, no livro do Eclesiásticos, vai nos ensinar, que quem vive sozinho, distante de tudo, e de todos, tende a fracassar, com mais facilidade, e às vezes, muitas pessoas, vivem sozinhas, não porque as pessoas, abandonaram você, mas é porque você, se afastou das pessoas, você se afastou do outro, existem pessoas, que não conseguem fazer amigos, gente, uma pessoa, que não tem amigo, é uma pessoa infeliz, quem são seus amigos? Amigo é aquele, que é pau para toda obra, e a Bíblia diz, que de mil, de mil, você só tem um, que é teu amigo, talvez, tenha uns aqui, que está falando, eu não tenho nenhum amigo, Frei, eu sou uma pessoa, sozinha, solitária, a solidão, muitas vezes, também, revela a nossa fraqueza, revela a nossa fraqueza, no relacionamento, com o outro, meu Deus, quantas pessoas, são tímidas demais, não conseguem se relacionar, com o outro, e vive fechada, 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 interessante, hoje, nós estamos, na era da comunicação, nunca se viu, tantas redes sociais, para a gente, se comunicar, um com os outros, hoje, tem o Facebook, tem o WhatsApp, e a gente, fica o dia inteiro, nesse negócio, mandando mensagem, para esse, mandando mensagem, para aquele, a gente está conectado, com não sei, quantos mil, seguidores, no meu Facebook, só que interessante, desses mil, dois mil, três mil, nenhum é seu amigo, a gente, vive a era, da tecnologia, onde serve, para a gente, se comunicar, mas, nunca, como hoje, o ser humano, está se sentindo, tão sozinho, padre, está mentindo, e quantas pessoas, hoje, o suicídio, cresce no mundo, o suicídio, cresce no Brasil, por que, que uma pessoa, chega a se matar, porque, ela não tem, ninguém por ela, a pessoa, que se sente só, é a pessoa, que ela, não se sente, ninguém, para ela mesma, e ninguém, para o outro, irmão, irmã, se você, não é importante, para ninguém, isso, revela, que você, tem solidão, que você, está sozinho, porque, na vida, é importante, a gente, fazer, importância, na vida, do outro, amém, primeiro, remédio, para curar, solidão, você, precisa, acreditar, que Deus, está, com, você, sabe, irmão, todos, podem, te abandonar, a Bíblia, chega a dizer, pode um pai, pode uma mãe, abandonar um filho, pode a mãe, abandonar um filho, pode, a gente, já viu, tantas mães, que deixam, seus filhos, nas ruas, já vimos, mães, que deixaram, seus filhos, na lata do lixo, e a Bíblia diz, se, se tua mãe, se teu pai, te abandonar, Deus, jamais, vai abandonar você, irmãos, irmãos e irmãs, as pessoas, podem te abandonar, você, pode, abandonar, você mesmo, agora, eu tenho, e posso, te dizer, com toda certeza, do mundo, Deus, nunca, vai, abandonar você, e, geralmente, por que, que as pessoas, nos abandonam, porque, a gente erra, porque, talvez, a gente, não é a pessoa, mais perfeita, do mundo, agora, irmão e irmã, você, pode ser, o maior pecador, da face da terra, você, pode ter feito, as piores, burradas, na vida, não é, por causa disso, que Deus, vai te abandonar, você, pode ser, o maior pecador, Deus, sempre, estará, com você, sim ou não? Porque, é promessa, ele, prometeu, eis, que eu, estarei, convosco, todos os, todos os, até o fim dos, irmão e irmã, quando você, olhar para o lado, e não ver um amigo, quando você, olhar para o lado, e não ver família, quando você, olhar para o lado, e não ver ninguém, ao seu lado, olhe para dentro de você, porque Deus, está dentro de você, dizendo, eu estou com você, meu filho, todos os dias, da sua vida, eu jamais, vou abandonar você, jamais, está em que tom, aí, está na, está naquela música, ou nunca me deixou? canta isso mais uma vez, ele, ele nunca, ele nunca, me deixou, oh não, nunca me deixou, na tempestade, ou na paz, oh não, nunca me deixou, quando bem, ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, amém, aplauda este Deus, que nunca te deixou, nunca te abandonou, nunca, 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 você pode deixar Deus, Deus nunca vai deixar você, amém, por fim irmãos, vamos falar da depressão, essa tristeza profunda, talvez, mesclada também, com um pouco de raiva, falta de esperança, fadiga, aquela pessoa, e nós sabemos, que a pessoa, geralmente, que tem depressão, ela não quer sair de casa, parece que ela está cansada, para tudo, ela já não tem mais esperança, ela não tem esperança de viver, ela não tem esperança de trabalhar, ela não vê esperança no hoje, ela não vê esperança no amanhã, ela não vê esperança na família, ela não vê esperança no mundo, ela não vê esperança mais em nada, por isso ela se tranca no quarto, ela se tranca no seu mundo, porque ela já não quer nem mais viver, ela já não acredita nem nela mesma, é terrível ou não é? conhece alguém que tem depressão, vai rezar por ela hoje, talvez a pessoa que está em depressão, muitas delas, elas se sentem inúteis, inúteis para o mundo, inúteis para a sua família, inúteis para Deus, inúteis para elas mesmas, que terrível esse sentimento, que terrível essa doença, e poderíamos dizer, que é a doença que cresce muito hoje, cresce nos nossos dias, jovens, adultos, idosos, quantos idosos chegam ao final da vida, amargurados, depressivos, ressentidos, sim ou não? Eu tenho que dizer, que para todos esses males que eu falei, ansiedade, medo, solidão, depressão, eu tenho que te dizer para você, que talvez seja importante, você sempre aliar, a ajuda espiritual, com a ajuda médica, Deus pode curar, pode, mas é importante, para muitos desses casos, você também procurar um bom médico, você procurar, uma boa pessoa, que também pode te ajudar, no nível físico, porque todas essas doenças, são doenças que afetam também o seu corpo, e os médicos podem nos ajudar, às vezes a depressão, não é culpa da pessoa, se tem no início da pregação, o padre Marcelo Rossi, não é culpa, não é pecado, ela não tem culpa, ela está vivendo isso, e talvez o médico vai ajudar, o sacerdote vai ajudar, agora é interessante, preste atenção, e talvez você entendeu, o que eu vou falar agora, você talvez vai se libertar, da depressão, e talvez você, vai privar, de entrar numa depressão, porque para mim, uma das maiores causas, da depressão, é quando, a gente, perde alguma coisa, sim ou não? Geralmente, a pessoa está em depressão, por causa de quê? Ela perdeu o emprego, ela perdeu tudo, ela não tem como, gerenciar mais sua família, então ela entra naquela depressão, ela já não vê mais esperança, ela quer se matar, quantas pessoas eu conheço, que estão deprimidas, por quê? Porque perdeu o marido, perdeu o marido, entrou numa depressão? Não, perdeu o marido, pelo divórcio? Ou perdeu o marido, pela morte? Quantas mamães, eu conheço, que são depressivas, porque perderam, o próprio filho? O filho morreu, e ela não sabe viver, sem a ausência, do filho? Irmãos e irmãs, vejam, a causa da depressão maior, talvez tenha outras, talvez os médicos, podem dizer outras coisas, mas na minha visão, que atendo as pessoas, a depressão, a sua maior causa, é quando a gente perde algo, e porquê que a gente, fica deprimido, quando a gente perde algo? Sabe porquê? Porque a gente, se apoiou, nessas coisas, a gente se apoiou, no trabalho, a gente se apoiou, nas pessoas, irmão e irmã, a Bíblia já diz, que nós não devemos, nos apoiar em nada, e em ninguém, porque tudo, passa, hoje é dia de Tereza, e uma dos lemas, maiores de Tereza, de Jesus é, tudo, passa, se você se apega, em algo que passa, você vai chorar, porque desculpa dizer, as pessoas passam, o teu marido passa, os teus filhos passam, o teu trabalho passa, a tua casa passa, os bens que você adquire, passa, a única coisa, que não passa, é, por isso, não se apoie, nas coisas, e nas pessoas, se apoie, somente em Deus, a pessoa, que vive, apoiada em Deus, ela não vai, viver a depressão, ou, ou, terá mínimas chances, de viver a depressão, porque ela não, mesmo que ela, perca algo, ela não colocou, o apoio dela, naquilo, é por isso, que Paulo vai dizer, mulheres, estejam casadas, como se não estivessem, não é que Paulo, está dizendo assim, olha, vive casada, como vida de solteiro, não é isso, que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, olha, você que é casada, esteja casada, como se não estivesse, ou seja, não esteja apoiada, no seu casamento, não esteja apoiada, no seu trabalho, não esteja apoiado, nas coisas deste mundo, amém, segundo, alegre-se em Deus, porque as coisas, vão decepcionar você, o mundo, vai decepcionar você, as pessoas, vão te decepcionar, sabe, aquela pessoa, que você mais ama, e que você mais tem confiança, essa pessoa, pode decepcionar você, e aí, quando ela te decepcionar, você vai chorar, você vai entrar em depressão, a Bíblia, nunca ensinou, que as tuas alegrias, deveriam estar nas pessoas, a tua alegria, deve estar em, Deus, diga comigo, o meu apoio é Deus, a minha alegria é Deus, Aleluia, Glória a Deus, você entendeu? Em outras palavras, aquele que estiver em Deus, vai suportar todas as contrariedades da vida, você entende, porque Deus é tão importante, tão necessário na nossa vida? Irmãos e irmãs, sem Deus, a gente morre, sem Deus, a gente não aguenta, é por isso, que o mundo está morrendo, os consultórios, de psiquiatras, e psicólogos, estão cheios, estão lotados, e eles estão engordando, o bolsinho deles, porque cada dia a mais, as pessoas estão ansiosas, estão com medo, estão com solidão, estão com depressão, e muitas vezes, eles dão remédio, a pessoa não cura, e ela fica meses, 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 anos, anos e anos, porque o médico, te dá as vezes o remédio, o psicólogo, te dá um conselho, mas ele muitas vezes, não te dá Deus, e só Deus, pode curar você, só Deus, pode curar a pessoa, daquela família, aquela pessoa, da sua família, que está sofrendo, esses males, Deus é o melhor remédio, para tudo, olha para quem está do seu lado, e diga, Deus é o teu remédio, diga para ele, você entendeu? fala para ele, toma esse comprimido, todos os dias, Deus, e você vai ficar boa, você vai ficar bem, amém? aplaude nosso Deus.